Ah, é? Conta uma homenagem aí, porra. Como é que foi isso? Uma vez o Maurício Meirelles me perguntou, eu contei lá. É uma história que eu já contei, mas se quiser eu conto de novo, não tem problema não. Porra, agora eu tô um pouco curioso, na verdade. É? Não, porque tem um tal de risológico lá. Eu fiz, eu fiz. Você fez o risológico? O cara do Zene, do Batata. Aí ele chegou e me chamou, quero te homenagear lá. Cara, foi bem numa época que eu tava completamente fudido. Foi o único show que eu fui vaiado na minha vida. Ah, eu também lembro disso. Tá ligado essa história? Não, eu lembro do momento que você foi vaiado. Não, foi assim. E o que aconteceu? Ele falou, não, que o risológico vai te homenagear. Pô, homenagem, velho. Eu tô trabalhando, não sou um velho que tá morrendo. Que tá acabando. Homenagem é pra quem tá mais trabalhando. Não sou o Diogo Portugal, ele queria falar isso. Não, você tá em plena atividade, velho. Homenagem é pro cara lá que... Vamos homenagear Jorge Amado, que já morreu. Pô, cara. Não, mas é importante você vai, aí você entende. O cara é amigo, é importante você ir. Porque eu tava no CQC, bem naquela fase do transição. Eu já tava já com um ano de Agora é Tarde. E aí eu tava na época que eu tava completamente estressado, barba caindo de estresse pra manter o programa no ar. Tudo junto. Eu falei, pô, Zene, mas não dá. Não, mas vai, vai. Aquela pressão. Eu falei, eu vou lá. Já vi que pra ele é importante, eu vou. Nós vamos te homenagear. Vai ser uma homenagem. Só você chegar lá e ser homenageado e ir embora. Tá bom. Entendi, né? É bom os caras terem um nome pra ganhar dinheiro. Essa é a homenagem. Show. Aniversário... Aniversário do Comédia ao Vivo. Murilo Couto. Ele vai e faz o show, toma um grande dinheiro. Beleza. Vou lá, então. Vai lá. Beleza, vamos nessa. Não é isso? Olha só, show de aniversário do show do seu quê. O gerente logo. Aí você vai a um puto elenco. Puto elenco, ganha um cachê. A história do show não ganha porra nenhuma. Mas beleza. Aí eu fui. Falei, tá bom, vou lá. Na época eu tava no CQC e no Agora é Tarde. Nos dois juntos. Tava uma puta pilha de estresse. Aí eu cheguei lá. Tá bom. Só vou vir aqui marcar cartão. Ah, tá. Sua homenagem lá. Vai lá, vai lá. Falei, tá bom. Falei, o que será que é essa porra dessa homenagem? Será que... Eu imaginei que eu vou fazer uma fritada comigo. Vou entrar, vou me jogar água, vou me zoar. Deve ter uns comediantes pra ficar me zoando. Eu tava esperando uma coisa assim. Aí eu cheguei lá. Não, vai lá, vai lá que vai começar a sua homenagem lá. Falei, beleza. A homenagem era assim. Entra no backstage e fica atrás da cortina. Será que os caras vão abrir a cortina, vão me jogar água, vão me jogar torta? O que vai acontecer? Vão fazer piada comigo? Alguma coisa assim. Aí entra um telão. A homenagem era um telão com minhas melhores piadas editadas. Puta merda. Mas com você, a galera vendo você. Não, eu tava no... Ainda atrás da cortina. Tipo assim, ó. Passaram o texto dele antes dele. Atrás dessa cortina tá o público e um palco. E eu tô aqui esperando pra entrar pra ser homenageado. Enquanto eu tô... Enquanto eu tô no backstage esperando ser homenageado, tem um telão com meus DVD, com minhas melhores piadas editadas. Mano, vocês são comediantes. Vocês sabem como funciona um set de comédia. Você vai falar de um assunto, você equilibra sua melhor piada e encerra o assunto. Sua segunda melhor piada abre o assunto. No meio, é igual a montanha russa. A gente tem a decidona boa e tem as decidinhas até te conduzindo no melhor trecho e tal. Os caras passam o meu melhor piada do meu melhor set. É uma homenagem. Pegaram meu DVD e passaram. E agora recebam o Heredarino Gentili. Ele abre a cortina, eu entro. Eu tinha que fazer um show. Caralho. Me avisaram que eu ia lá receber uma homenagem. Na hora que abriram a cortina, eu tô de cara com o público e eu tenho que fazer um show. Aí eu chego pro público e falo E aí, pessoal? Vim aqui pra ser homenageado. É! Mas eu não posso nem... O que eu tenho que fazer? É o pessoal rindo. Achou que eu tava fingindo. Caralho. Fingindo que eu tava perdido. O pessoal tava esperando piada mesmo. Na real, aquelas pessoas pagaram pra ver o meu show. E eu entrei e eu não tinha nenhum show pra fazer, primeiro. Porque eu não fui preparado pra fazer show porque falaram que eu... E fui lá receber uma homenagem. E segundo, minhas melhores piadas acabou de passar no telão. Como que eu vou contar elas? E terceiro, eram curitibanos. Aí eu pego e falo Pessoal, deixa eu explicar. Eu sou de lá, eu conheço. Deixa eu explicar. Aí eu tento fazer umas piadas que não estavam no telão, mas sabe quando os caras te... as melhores piadas do seu set tinham acabado de passar. E você tava abalado emocionalmente também, né? Não, eu não fui pra fazer show. Não tava preparado, né? Não tava preparado, não fui pra fazer show. Minhas piadas, meus punch-out foi tudo entregue. E eu falei, pessoal, ó, falaram que eu ia ser homenageado, achei que ia, não tenho nem o que falar com vocês e tal. Caralho. Caralho. Que estrela! Faz a gente rir. Aquelas pessoas pagaram pra ver meu show e eu não sabia. Você tava sem texto, né? Eu fui, eu saí... Tava sem texto na hora. Eu tinha acabado de gravar o CQC, eu saí correndo e entrei num avião pra ir lá ser homenageado. Sem receber um real. E eu nem... Sem receber um real. Sem receber um real. E eu nem queria ser homenageado. Eu fui pra ajudar um amigo meu que tava fazendo um festival. O festival era as pessoas verem meu show. Só que passou a minha... E aí eu fui vaiado. Foi uma merda. Por sua culpa... Por sua culpa, esse festival não existe mais. Nunca mais. Não, assim, sem concordar que foi uma merda, mas foi muito engraçado. O dinheiro entrou, porra. Não, mas agora... Eles pagaram. Tem uma coisa. Eu tenho um histórico que eu já fui vaiado fortemente no palco. Mas, ó, sabe como chegou essa história pra gente? pros humoristas. A história... Não, eu só quero saber como chegou. A história chegou, Danilo tá estrela. Chegou lá e falou o que vocês querem ouvir. Danilo chegou e não tinha texto. O meio da comédia realmente é foda, tá ligado? Não, mas tem uma frase que resume isso, tá? Eu vou falar exato... Eu era meio open nessa época. Meio open? Não, era completamente open. Meio open. E eu vou te falar exatamente eu que tava entrando na cena, que é como se fosse um novo aluno, um da sala. A frase que definiu essa noite, tá? Os caras mais velhos da comédia falavam... Mais velhos, assim, não da geração de vocês, dessa geração 2009, 2010. Falavam assim, caralho, hein? Eu sou da época que o Rafinha era cuzão e o Danilo era gente boa. E agora virou. Agora o Rafinha é gente boa e o Danilo é cuzão. Era isso que os caras falavam, velho. Pra você ter uma ideia como é que, tipo, a coisa mudou, assim. Eu virei estrela. Mas, assim, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria fazer um show. Porque, tipo, assim, você sabe como é um show de comédia stand-up. Você tem os seus sets e dentro dos sets você tem as piadas mais fortes. Sim, total. Onde você conta as suas piadas que levam o show até se chegar nos picos. Mas você tentou fazer? Foram entregues. Eu tentei. Você tentou fazer? Eu tentei. Eu fui com temas mais fracos. Só que eu me peguei que quando eu vinha nos temas que eu sabia que eu arrancava aplauso e riso, a piada que eu arrancava aplauso e rico já tinha sido entregue no telão. Essa foi a cagada. Nossa, que bosta. Entendeu? Então, assim, eu fiquei numa situação que pro público foi um puta de um cuzão que eu fui lá e não quis fazer show. Só que eu não sabia que eu tinha que fazer um show. Exato. Eu só soube... Porque se fosse uma situação da Cadillac, você escreve ali antes e ainda, mano, sei lá, resolve na hora. Só que na hora que você já tá no palco não tem nem o que fazer. Se alguém chegar pra mim e falar assim, é o seguinte, você veio aqui fazer show. É o seguinte, eu falei que era uma homenagem pra você, mas é mentira. Na real, sabe o que é isso? Eu tô usando o teu nome pra vender o teu show e ganhar dinheiro. Aí eu digo que é uma homenagem pro seu nome... Não te pago. Não te pago? O público paga pra... Que era isso. O público pagou pra ver o meu show foi mentido pra mim, que era uma homenagem pra mim e quando foi, eu falei, puta, eu não quero ir, velho. Eu não sou véio pra ser homenagem. Vai, porque é o festival. É o festival. Mas não tinha nenhum outro comediante. Não, eu era o homenageado. Já tinha rolado o show? Não tinha rolado nada? Eu acho que tinha rolado uma noite. Tinha uma exposição, você entrava no... Tinha uma exposição. Eu cheguei muito em cima. No pavilhão, tinha fotos dele. Eu não vi isso. Tinha uma foto do Danilo que eu nunca vi. Ele dizia coisa de... De colégio. Mas teve um show de faculdade. É? Então, eu não vi show nenhum. Por quê? Eu tava gravando o CQC. Era uma época assim, o Diogo chamava pra fazer risonema, mas eu não ia. Eu falava, Diogo, eu não tenho material. Mas teve risonemas que você saiu do aeroporto, do avião e entrou no palco. Mas várias vezes o Diogo nessa época chamava e falava, Diogo, eu não tenho texto. Eu não tô com cabeça, eu não vou fazer um bom show pro seu público, cara. Eu não vou. E nessa época, eu não queria ir. Só que ele falou, fica tranquilo que é uma homenagem, só tem que estar lá. Caralho. Eu tava gravando o CQC na rua, entrei no avião, falei, puta, que saco, eu tô cansado pra caralho, eu queria ir pra casa, mas deixa eu ir lá pra ajudar o evento do cara, pra ajudar o evento do Batata. Aí eu cheguei lá, o que eu tenho que fazer, Batata? Não, é só você ir lá e entrar na hora que abrir a cortina. Eu entrei, velho, já tinha passado com vídeo, com minhas piadas, eu não sabia o que eu ia fazer e eu ainda por minutos fiquei procurando. Será que é uma surpresa, mano? Será que os caras vão entrar? Porra nenhuma, velho. Os caras estavam lá pra eu ver meu show e eu não sabia que eu ia fazer um show. E quando você sai de lá? Quando você sai do palco? Mano, se eu sair do palco, eu quero matar um filha da puta. Porque eu não ia tomar essa vaia e ficar, nossa, obrigado pelo menos. Vai tomar no cu, cadê o filha da puta? Entendeu? Você saiu e... Eu saí do palco e foi a última coisa que eu fiz com o Ítalo. Eu falei, cara, é sério que você é produtor? Sério? Aí, porque chegava lá, tinha... Mas foi... do comedy? Não, já tinha. Então não foi a última coisa que você fez com o Ítalo. Não, mas aquilo foi uma coisa que permaneceu, né? Não, não... Aí você se fodeu mais ainda. Não, não, depois. Caralho, só no CNPJ. Como que eu posso me foder, profissa? Eu já tava numa fase que eu não tava mais... Não, já tinha o Comedians. Ah, já tava? Já tinha o Comedians. Já tinha o Comedians. Ah, caralho. Mas quando que é o Comedians? Quando que é o Comedians? 2009? Caralho. Isso aí que a gente tá falando é 2012 ou 2013. 2012, eu acho isso aí. Que foi na virada do Agora é Tarde ali. Foi 2012. Nessa época, minha cabeça tava insana. Eu tava no CQC, na rua. Você sabe como... Só o CQC já é insano, mais o Agora é Tarde. Gravando junto. Gravando junto. Mas tava no ar agora? Foi nessa época que eu fiz meu DVD que eu não gosto dele. Você já tinha lançado o livro. Mas eu não lembro. Você ficou junto o Agora é Tarde? Fiquei. Fiquei dois anos junto. Caralho, dois anos? Foi insana. E foi bem nessa época. E aí eu cheguei lá, tinha lá... E eu lembro até que eu falei pra isso. Falei, mano... Tem uns brinquedos meus aqui quebrados. Agora tá... Tem caderno meu de escola com nota 10. Eu tô escrevendo um filme que chamou Como se tornar o pior aluno da escola. Você mostra que eu só tirava 10. Isso é uma farsa. Falei, é sério? O Danilo é uma farsa. Cara, pra derrolhar o Danilo é. Você é uma farsa. Isso é uma farsa. Só 10. Eu me lembro que tinha um instante disso. Foi ridículo. Foi um bagulho assim. A impressão que eu tive é que o Tarmário Marapuca pra mim. Caralho. Porque ali, só a hora que eu entrei no palco eu entendi que o público pagou pra ver meu show. E eu fui pra receber uma homenagem que eu nem queria. Essa homenagem era pra ajudar o evento do meu amigo. E ainda saiu de Cusão. E eu me lembro de amigos mesmo de Curitiba vindo falar comigo. Os comediantes estavam revoltados. Aí eu me lembro de eu defender e falar não, mas ele não sabia. É, mas eu mesmo fui lá e xinguei ele pro cara. Os caras me xingavam. Porque eles pagaram pra ver o show. Só que eu não recebi pra dar um show e eu nem sabia que ia ter um show. Pra mim, eu ia entrar e ia rolar uma homenagem. E eu falava, eu falava assim mas qual é a homenagem? Pra eu, sei lá, se eu tiver que responder com piada, nada, só fica lá, entra lá, dá alô pro pessoal. Como foi um negócio muito falado, você entra, dá um alô e sai. Eu falei, ah, já sei, vou entrar, vai rolar a surpresa e aí, não falou nada não, velho. Eu tinha que ter feito um show mesmo com o telão entregando minhas piadas. A plateia, a plateia também. Foi a pior experiência como comediante. Mas a plateia também foi ofensiva. Não, mas é, tudo é óbvio que a plateia foi ofensiva. A plateia não é que não tinha culpa, a plateia não sabe, a plateia acha que ele sabe. Mesmo que ele fale que não sabe, pra plateia que pagou, foda-se, meu irmão. A grande sacanagem é o seguinte, vamos ser claro aqui. É o filhado da puta que é teu amigo que chama a porra no show. Não, vamos falar claro aqui. Porque, desculpa, se o cara que é amigo meu faz isso comigo, esse cara não é mais meu amigo, vai se fuder. Você tacou meu dinheiro com a minha imagem, você me fudeu, jogou o público contra mim e ainda, mano, sabe, a homenagem é a coisa mais cruel, porque você ainda tá, tipo, parece que o seu amigo tá te enaltecendo e na verdade tá informando as nossas costas. A homenagem é eu vir e fazer um show de graça pra você. Essa é a homenagem? Tá cansado, eu vir e fazer um show e todo mundo ganhar dinheiro. Não, e o jeito? Porque, por exemplo, se o, sei lá, um amigo meu, supor que eu estivesse na posição, um amigo meu fala, cara, eu tô precisando muito da grana, tô fudido, não sei o quê, eu tô pensando em produzir um show aqui na minha cidade e eu preciso levantar uma grana, você poderia fazer seu solo, sei lá, uma parada assim? Não só poderia, como já fizemos, a gente sempre faz esse tipo de coisa, você sabe disso. Então, tudo bem, agora fazer tudo isso pelas suas costas e ainda falar, mano, o cara vai sair felizão com o ego inflado porque eu peguei uns brinquedos na casa dele. E, pô, coloquei lá. É, foda-se, tá ligado? Cadê o Brau Balaquias, né, quando a gente precisa? Vocês estão ligados, putain. Vocês estão ligados,